Fala, duelistas! Beleza? Aqui é o Renan para mais um vídeo, meus amigos de Yu-Gi-Oh! Duel Links! E finalmente, vamos mostrar pra vocês um deck de Monarca! Eu sei que demorou um pouquinho mais pra chegar, mas o deck era caro, eu nem sabia por onde começar. E eu tive que pegar a conta do Link, que é um inscrito nosso, japonês, pra poder testar esse deck. Porque ele é burguês, ele sempre tem tudo, mas tem que achar um espaço ali quando eu posso jogar na conta do cara. E a gente testou esse deck em live. Eu já quero adiantar. Monarca não é tão ruim quanto eu imaginava. A gente venceu bastante. Tirando uma parte lá, que vocês vão ver já já, que a gente não pegou da LV20 com esse deck. A gente chegou a quase pegar e depois ficou só num perde e ganha, perde e ganha, perde e ganha. Depois eu me estressei e encerrei a live. É, acontece. Você perde muito, você fica bolado. Ninguém gosta de perder, né? Mas enfim, deixa o like nesse vídeo. É muito importante pra eu poder entregar esse vídeo pra mais pessoas. E se inscreve no canal aqui embaixo, cara. Um terço da galera que assiste os vídeos não é inscrito no canal, mano. Tá dando bobeira. Fico com vergonha não, barbudinha aqui, mano. Apareceu um celular ali, ó. Bota o sininho, cara. Sininho, é vídeo todo dia, às vezes, hora da manhã, pra todo mundo perder. Já falei tudo que eu quero falar, né? Aquele papo de chave, sem você não gosta. Ficou só dizer pra compartilhar, mas eu sei que você vai compartilhar com a velocidade mesmo. Vamos pro vídeo. Ok, galera, eu tô com um deck na tela pra vocês. Esse deck de monarca aqui. Eu fiquei meio surpreso com o desempenho do deck. Realmente, eu achei que eu ia perder muito, ia me estressar muito pra vencer. Mas o deck, ele vencia. Tudo bem que eu tava no momento jogando lá no DLV da KC, que eu tava me perguntando com os decks. Menos metas, podemos dizer assim. Ou até mesmo mais builds meio tortas do oponente. E depois que eu peguei o Sparanaway com o deck, o deck voou bastante. Só que, infelizmente, não conseguiu atingir nosso objetivo o máximo. Mas a gente surpreendeu, né? Enfim, o que esse deck de monarca funciona? Os monarcas, pra quem você não acredita, são divididos, podemos dizer, em três categorias. Temos pequenininhos, que são chamados de vassalos. Ou ainda escudeiros, que eles têm como efeito facilitar a invocação tributa. Então eles entram um pouquinho especial, ou ainda dão uma invocação extra, né? E temos os monarcas, que temos aqui o Zaborg e também o Mébius. E nós temos os mega monarcas, que é que nós estamos utilizando apenas o Erebus aqui. Nesses 62 tributos. Esses monstros, né, são invocados por invocação tributa. Cada um deles tem um efeito relativamente forte, podemos dizer assim. Pra você remover cartas do oponente, geralmente. E esse deck consiste nisso. Você botar esses vassalos no campo, fazer tributos sumando os monarcas. Ativar seus efeitos, remover as cartas poderosas do oponente. E você vencer o duelo dessa maneira. Vamos começar explicando os vassalos aqui. Depois eu vou explicar individualmente cada monarca, tá? Vamos começar aqui pelo vassalo, que ele é bem legal quando você vê em turno 2. Que é o Land Rue, o vassalo da rocha. Se esse card estiver na sua mão, você pode escolher um monstro com a face pra cima que seu oponente controla. Ou você não pode invocar a invocação especial. Monstros do deck adicionado pelo resto desse turno. E além disso, invoca esse card de rochação especial. E se isso acontecer, coloca esse card com a face pra baixo de posição de defesa. Você vai pegar um bicho do cara lá e você vai dar uma canádia no bicho. Esse cara vai entrar no campo. Ele quando entrar no campo, você não vai poder mais usar o seu extra deck. Esse deck, ele até tem um extra deck ali, mas o extra deck é apenas bait. Se ele entrou ali, você tem a invocação normal, né? Então você pode oferecer ele como tributo pra descer alguns monarcas. O outro aí que a gente utiliza, que eu adoraria ter o terceiro dele, ele é bem legal. É o Eidos, o escudeiro do Submoon. Que é se esse card for invocar a invocação normal ou especial, né? Durante a sua fase principal deste turno, você pode invocar um monstro por invocação tributo. Em adição a sua invocação normal baixada. Você pode usar esse efeito uma vez por turno. Além disso aí, tem um outro efeito. Você pode invocar esse card de cemitério e depois escolher um monstro com 800 de ataque. E 1000 de defesa no cemitério. Essa é a Eidos invoca a invocação especial em posição de defesa. E se isso acontecer, você não pode invocar monstros no seu deck adicional pelo resto desse turno. E você pode usar esse efeito de Eidos uma vez por turno. Então em resumo, ele no cemitério ele ainda se bane e bota alguém no campo ali. Com esses valores aqui de 800 de ataque e 1000 de defesa, são os demais vassalos. Eu vou voltar no Land Ruber aqui porque eu esqueci de falar o segundo efeito dele. Se esse card fornecido como tributo, para uma invocação tributo, você pode escolher um monstro com 800 de ataque e 1000 de defesa, exceto no Land Ruber, e adiciona a sua mão. E você pode usar esse efeito uma vez por turno. Então em resumo, quando ele é tributo de sumano, você tem outros vassalos no cemitério. Ele recicla esses vassalos para a sua mão novamente, enquanto esse aqui no cemitério se bane para botar um no campo. Eu adoraria ter o terceiro desse cara aqui, no lugar desse outro vassalo que a gente está usando para cumprir a tabela, que é o Nitra, o vassalo do Trovão. Se esse card fornecido na sua mão, você pode ativar esse efeito. Você não pode invocar a aplicação especial monstros no deck adicional pelo resto desse turno. E além disso, invoca esse card de aplicação especial. E se isso acontecer, invoca a aplicação especial com uma ficha no campo do seu oponente de posição de defesa. Tem os valores da ficha aqui que são iguais aos do vassalo. Além disso, esse card fornecido como tributo, você pode ativar esse efeito. Você pode invocar um monstro para invocação tributo durante a fase principal em adição sua invocação normal. Só pode se aproveitar desse efeito ao resto de turno e blá blá blá. Pra que você quer essa outra tributo? Essa outra tributo, isso é onde você tem os vassalos, você tem os monarcas no meio e você tem os mega monarcas. Vamos começar explicando os monarcas. Eu vou explicar o mais importante pra você ter como segunda opção aqui, além do Erebus, né? É Erebus o nome dele? Erebus. O Zaborga aqui, ele é bem interessante. Se você abriu a caixa do vampiro, você talvez tenha ele. Se esse card for invocar a invocação tributo, escolha um monstro no campo, destrua o wall. O problema do efeito dele é que o efeito dele é obrigatório. Se você invocar ele e estiver sozinho no campo, ele se destrói, sim. Mas ele aqui no campo, ele entra e já destrói uma carta do oponente. Outra aqui que ele é bem legal, mas ele é mais opcional, mas você precisa ter um terceiro monarca aqui nesse deck, é o Erebus, o monarca bril como o gelo. Quando esse card for invocar a invocação tributo, você pode escolher até dois cards de magia e armadilha no campo, destrua o Zal. Então ele tá aqui pra lidar com o back row. Mas isso não é um grande, grande problema não. Porque além dele aqui, nós temos o mega monarca, né? Que é o Erebus, o monarca do Sumimu. Ele é o mais forte de todos, por isso que a gente tá usando três cópias dele. Ele também é o mais difícil de invocar, porque ele é level 8, você precisa de dois tributos. Ou ainda combar com o Mitra aqui, né? O Mitra quando é tributado pra um bicho aqui, você pode dar uma invocação tributo de novo. E parte do efeito do Erebus é que se um bicho for invocado por invocação tributo, o custo pra invocar ele por tributo é um só em vez de dois. Então vamos lá, você pode invocar esse card de invocação tributo ou oferecer como tributo o monstro invocado por invocação tributo. Além disso, esse card for invocado por invocação tributo, você pode enviar dois cards de magia ou armadilha monarca com nomes diferentes da sua mão e o deck para o cemitério, se isso acontecer, embaralha um card da mão aleatório, cemitério ou do lado do campo do oponente. Então em resumo, ele é bem forte, ele é topo tributo, vai milar do seu deck dois cards de magia, armadilha monarca com nomes diferentes, tá? Dá pra você aproveitar desse efeito aqui duas vezes nesse deck. E quando você fizer isso, você vai poder embaralhar uma carta do campo ou da mão do oponente no baralho dele. Esse é um efeito muito forte, esse efeito não dá alvo, esse efeito não tem como o cara escolher, né? Não tem corrente, né? Então é no momento da resolução da corrente ali que você vai definir qual que você vai embaralhar. Então o cara às vezes não sabe, se o cara ativar as coisas antes, você embaralha o que sobrou, entendeu? E se eu não me engano, não é limitado uma vez por turno. Na verdade, não é limitado uma vez por turno. Então você poderia usar esse efeito aqui várias vezes, caso você consiga. Além disso, uma vez, durante sua fase principal, de qualquer duelista, se esse card estiver no seu cemitério, você pode descartar um card de magia, armadilha monarca, depois escolher um monstro no seu cemitério com 2.400 ou mais de ataque e 1.000 de defesa, exatamente. Adicione-o à sua mão. Então ele recupera aqui, ele pode se auto-reciclar também, já que é 2.400 ou mais de ataque, caso você tenha uma magia ou armadilha monarca no seu deck. Bem, eu expliquei todos os monstros aqui no deck, creio que você deve ter entendido. E agora, a partir do efeito dele, eu vou explicar a carta que você vai sempre milar com o efeito dele, que é essa aqui, o Monarca Primordial, uma carta SR, que ela tem o seguinte efeito. Uma vez por turno, você pode escolher 2 cards de magia e armadilha monarca no seu cemitério, embaralhos no deck e depois compre um card. Esse efeito você quase nunca usa, porque você só tem uma cópia dela, né? E você vai usar, na verdade, no cemitério. Se esse card estiver no seu cemitério, você pode banir um ou outro card de magia monarca no seu cemitério. Invoque esse card de educação especial em posição de defesa como um monstro normal. Fada, Lúcia, uns atributos aqui, 2 e 4 são de defesa, lembre-se disso. Esse card não é considerado um card de armadilha, né? Ele é igual o Kanad, ele volta sem ocupar slot ali atrás. Você só pode se aproveitar desse efeito uma vez por turno. O que acontece? Quando você ativar o efeito do Erebus, você sempre milar o Monarca Primordial primeiro, junto também com o primeiro Monarca, que é uma armadilha contínua, que faz o seguinte, invoca esse card de educação especial como um monstro de efeito, nível 6, 1.000 de ataque, 2.400 de defesa. Ele também é considerado um card de armadilha, então ele ocupa o slot. E se esse card for invocado dessa forma, você pode descartar um card e depois declarar um atributo. Se esse card se torna desse atributo, pode ser considerado como 2 tributos para invocação de tributos de um monstro com o mesmo atributo que o desse card. Se esse card for invocado dessa forma, você não pode invocar monstro em educação especial, exceto o monstro com o atributo desse card. Então essa carta se te limita a invocar, por exemplo, geralmente vai fazer isso aqui, vai descartar uma carta que tiver sobrando, vai declarar trevas para você poder ter 2 tributos para descer o Erebus depois e ativar o efeito dele, né? Mas geralmente você vai banir essa aqui junto com essa aqui no cemitério logo de cara. E, como eu falei, dá para você usar 2 vezes o efeito dele. Tem uma outra carta aqui com nome diferente aqui, que é a Marcha dos Monarcas. Você também pode querer se aproveitar dela. Os monstros que você controla invocados de aplicação de tributos não podem ser escolhidos como alvo ou destruídos por efeito de card. Você não pode invocar a aplicação especial monstros do deck adicional. Essa carta aqui, ela deixa ter os monarcas iguais a um costo, bem poderosa e com alto valor de defesa. O extra deck é bait. E esse que a gente optou por utilizar é o Forte Início. Tem uma skill também, Bantikith, que quando um monstro vai ser de nível 5 ou mais destruído em campo, você pode comprar 2 cartas. Só que nem sempre eles são destruídos, né? Você vem de duela, acaba você aproveitando o defeito. Essa skill é a mais interessante e forte nisso. Se você tiver 3 ou mais monstros nível 5 ou superior com nomes diferentes, você terá mais chance de ter um monstro nível 5 ou superior na sua mão inicial. Tendo 3 deles, eu em todos os duelos, eu abri com algum deles na mão, pelo menos. Às vezes abri com muitos deles, ficou muito chato. Isso me possibilita combar logo de começo. Vou abrir sempre com eles e depois com as armadilhas que viram monstro ou com os vassalos na mesma mão e já posso combar. Então é uma skill bem legal pra você já garantir que você vai combar logo de começo no duelo. E bem, pra finalizar, nós temos a estátua do padrão angustiante, cara. É uma carta armadilha que vira monstro também. Ela vira um monstro de rocha, terra, nível 7, 0 de ataque, 2 e 500 defesa. Ela também é considerada um card de armadilha. Então ela ocupa um slot lá atrás também. E se invocar dessa forma, esse card não pode ser escolhido como algo por defeito de card do oponente enquanto você controlar outro card de armadilha que for um monstro. E se um card for invocado por invocação especial da sua zona de magias e armadilhas para a zona de monstros enquanto esse card for um monstro, você pode escolher um card no campo desse room wall. Ela comba com ela mesmo. Ela também comba com o primeiro monarca, né? Quando elas são invocadas, você vai destruindo o card do oponente. Atente-se à corrente, tá? Pra você sempre quando invocar a outra, ela já estar no campo resolvida pra ativar e resolver esse efeito. Mas ela não comba com o monarca primordial. Por conta que o monarca primordial vem do cemitério para o campo e não da zona de magia e armadilha para o campo. Vamos ver agora os replays. Vamos lá, primeiro replay aqui contra um deck de Magician Girls. E a gente, enfim, prepara o campo um pouquinho e dá OTK. Esse é um deck mais focado em fazer controle de campo, de certa forma, tá? Do que dá OTK nesse momento no Duel Links, tá? Porque você não tem muito recurso. Você gasta todos os bichos grandes, você gasta muito recurso no colocar eles no campo, né? Então você tem seus probleminhas aqui. Vamos lá, deu o Lange Ruby aqui, né? Ele vai flipar aqui, face-down a menininha, né? E vai entrar no campo, né? Ó, não resolveu o efeito dele ainda. O cara ativou a defesa dos magos. Eu já tributei aqui pelo Zaborg. Destruí o monstro dele aqui, né? Porque a Chocolate, se eu destruo isso aqui primeiro e inverto, não ia dar bom, né? Então eu destruí, consegui limitar os dois bichos aqui. A Chocolate invoca do cemitério. Ele deu um Aleister. Buscou a invocação aqui. Eu já estou com o primeiro monarca acertado. Ele deu a invocação. Deixou um costo aqui em defesa. E agora, ele exigiu não passar para partir para a agressão, né? Falou, a gente pegou um pouquinho. E agora, meu turno. Vou ativar a mágica. Só para ativar. Ativei o primeiro monarca. Ativei o efeito do primeiro monarca de descartar uma carta. Descartei o Lange Ruby que estava sobrando. Botei ele de trevas. E posso invocar o Erebos, assim, ativando o efeito dele aqui. Limando duas cartas. É, como se fossem dois tribunos, né? Ativei. Melei duas cartas diferentes ali. E, tipo, viu o costo. Como essa carta não dá... Como o efeito do Erebos não dá alvo. O costo voltou para o extra deck, né? Para o efeito, que embaralhou. E, enfim. O TK dado aqui. O deck apresentado. Isso aqui é uma play god no deck. Vamos lá. Um replay contra seis samurais aqui. Que a gente usou mais uma vez o efeito do Erebos. E mais uma vez o efeito do Trovão também, cara. Acho que são os bichos mais agressivos do deck. Então, o outro é mais tático de você limpar cartas mágicas. É mais divertido. Sendo que o Erebos também pode... Você pode usar esse efeito do Erebos para isso também, né? E vamos lá. Provavelmente ela vai com as duas espadas ali. E eu dei o Langerube. O Langerube, ele entra. Seta o Xen. Ele não pode mais se dar as duas espadas, né? E o Eidos aqui, tá vendo? O Eidos aqui entrou em campo também. Botei os dois. Ele deu uma invocação tributo extra. Com os dois em campo com bem. E os dois combam, né? O Langerube e o Eidos. E o Erebos, não. Eidos. Combo um com o outro. Porque o Langerube ativa o efeito dele, vai. Ó. O Erebos também vai ativar o efeito dele. O Langerube ativa o efeito dele. Ele recupera. O Eidos pra mão. Tô tentando decorar os nomes. O Erebos aqui ativa o efeito. Devolvi a carta acertada dele. Porque eu falei. Bem. Vou devolver a carta dele acertada. Porque o monstro eu já vou remover agora. Esse é um deck pra eu ir cavando espaço aos poucos, né? Se eu devolvo o monstro. Ataco direto. Mas eu fico limitado aqui. Ah. Ele tem uma carta ainda acertada. Já com efeito é só uma vez, né? Então é isso. Destruir aqui. Beleza. Foi. Ele setou mais uma carta. Ataquei mais uma vez. Eu guardei meus monarcas, né? Meus recursos também. Eu poderia invocar mais um bicho aqui e ficar batendo. Mas não vale a pena com esse deck, tá? Até porque eu tô com a carta mágica aqui no cemitério. É a armadilha lá. O monarca primordial, né? Que ela pode voltar com o monstro também. E eu consigo segurar o duelo em alguns momentos. Ele vai fazer aqui um outro shien. Eu dei o retorno dos seis samurais. Encheu o campo. Deu o lasso que une. Matou o meu elebos. Eu tô tentando decorar os nomes. Atacou. E aqui eu usei o monarca primordial, tá vendo? Ele é um efeito rápido. Eu posso trazer a qualquer momento. Ele destruiu. Beleza. Conseguiu ali voltar pro jogo. Mas... Lending room. Setei o coisa dele. Invoquei o Zaborg. Destruiu um monstro qualquer dele ali. E só no dano aqui eu já venci o duelo aqui. Ele tá com dois bichos fracos em modo de ataque. E foi. GG. Bem, duelo aqui contra o Minerva. Ele é brasileiro. Então eu fico salve pra ele. Acabei de perceber isso. Não tinha percebido isso antes. Ele tá de mago negro. E foi um duelo muito top, cara. E esse deck é maneiro ver ele jogando. Ele não é um deck que sai de estuminotecário. Ele é um deck de controle. Ele é maneiro você ver fazendo recurso ao longo do duelo. Removendo cartas do oponente. Ele é um deck mais legal de jogar assim. Mais devagarzinho, entendeu? E na verdade não é mais legal jogar assim. Assim que esse deck joga, né? Ok, ativei o efeito do Lange Ruby aqui. Mesmo que o bicho deixe o campo. O Lange Ruby já entra por especial. Ele só precisa dar o alvo. Dê o alvo. O que vai acontecer depois não interessa. Ele vai entrar. Só se o efeito dele for negado, né? Ele entrou. O cara tá ativando os efeitos dele ali. Tá enchendo o campo de mago negro. Primeira animação do mago negro aí. Maneiro que ele botou as duas animações do mago negro. Faz tempo que eu não vejo. Vamos deixar uma animação do mago negro escorrer aí. Mago negro do Shippuden. É, mago negro do Shippuden. Faz tempo que eu não vejo essa animação. Entrou. E tem mais uma animação que eu vou pular. Tá, que a gente não vai ver as duas não. Tá, senão é bravo. Vamos lá. Dois mago negros em campo. Ainda botou a sombra. Todas elas no modo de ataque. Ele não conhece meu deck. Essa foi uma vantagem minha. É um deck pouquíssimo popular. Então eu ganhei muitas vetorais pelo disponibilismo da galera. Sem saber o que tava acontecendo. Talvez mais uma vez eu combei o Landruby com o Eidus. E invocamos o Erebus por cima dos dois. O Landruby vai reciclar o Eidus no meu cemitério. Tô decorando os nomes. Calma, é muito nome, cara. É muito nome. Mas acho legal o carta que tem nome. Tipo guerreiro, sei lá do que. Acho maneiro o carta que tem nome. Embaralhei o mago negro dele no deck. Matei a sombra. E pronto. Vamos lá. Mais uma vez o bastão do mago. Mais uma navegação. Isso, eu tô com três cartas. Invoquei o Landruby de novo. Pra forçar o bicho dele. Ver se ele fazia alguma graça. Não fez. Já vai invocar mais magos negros. Aqui ele vai me... Dá um preju... Não, não é aqui agora que ele vai me dar prejuízo, não. Invocou mais uma vez. Dei o Landruby aqui. Invoquei o Eidus mais uma vez. Invoquei dessa vez o Mérus. Dei alvo nas duas cartas dele. E aqui tem uma falha do efeito dele, né. Como uma carta foi ativada, eu não consegui destruir a outra, né. Essa é uma falha do Mérus aqui. Deu nada no efeito dele, né. Vamos lá. Matamos os bichos dele aqui, né. Esse mago negro só passa por cima daqui. Meu medo era que ele tenha uma mil facas. Ele não tem, mas ele deu um monte de demais. Fez o Dragão Amuleto. Vai banir as cartas mágicas todinha do cemitério ali. Três, duzentos. Esse cara me ferrou aqui. Porque esse cara aqui, o Kiko, ele impede. Porque duelistas abandonam cartas do cemitério. Então eu não posso trazer aquela carta armadilha pro campo pra poder oferecer como tributo. Mas eu invoquei o Erebus pelo outro efeito dele de que o monstro invocado a aplicação tributo. Eu posso invocar. Devolvi o Amuleto pro cemitério. Se eu mato o Amuleto, ele traz o Mato Negro. Não quero isso. Ataquei. Parei de espelhada. E vamos lá. Mais uma vez. Sacaram o destino. É brabo, cara. O duelo é esse mesmo. Bati mais uma vez. Prisão Dimensional. Bune meu bicho. Sem problema nenhum. E agora no final do turno dele, né. Eu dei as duas armadilhas. Acho que até esqueci de explicar essa carta na explicação do deck, né. E destruí a carta dele ali. E pronto. E nos voltando aqui, ó. Botei dois. Botei o Mega Monarca de novo. E finalizei. Mais uma vez. Cara, esse aqui é um outro duelo contra o brasileiro também. Acabei de reparar. Essa aqui foi a minha subida, provavelmente, com o DLV19. E é o Roger Meets, o nome dele. Eu esqueci o nome dele. Vai aparecer na tela daqui a pouco. Não, daqui a pouco. Eu vim brincadão. Botei só as traps em campo. Eu dei as traps aqui duas, né. E de remover nas cartas dele. Dei mais uma. E vou destruir agora todo o backroll dele ali. Enfim, eu tô com uma... Olha a play que eu tô fazendo, cara. Olha a play que eu tô fazendo. Meu turno. Tributei, invoquei o Mega Monarca. Usei o efeito. Devolvi a carta da mão dele pro deck. Falei, mano, vou estragar o jogo dele. O cara vai ter duas cartas pra eu voltar pro jogo. E o Roger Mix. Roger Mix. Salve aí pro Roger Mix, o brasileiro. E o cara conseguiu comprar a carta que ele precisava pra combar. E o deck dele é mais poderoso que o meu. Então, ficou brava aqui. E vamos lá. Ele combando. Botou a de água. Vai comprar 25 mil cartas aqui agora. Voltou pro jogo. Fez um ciclo fortíssimo. Que ainda vai deixar em defesa. Se deixa em ataque, eu tenho que dar crash, talvez. Mas ele vai fazer isso. E não tem muito o que fazer, né? Tive que me defender. Ele já baniu o Mega Monarca. Deu outra visão da fortuna aqui. Quer dizer, o cara tá comprando. O cara voltou pro jogo de maneira insana, velho. Insana. Só que ele faz uma misplayzinha aqui. Que é crucial pro deck dele, cara. Eu já tava quase desistindo desse duel. Achando que ia perder. Mas vamos lá. Ele botou o Brian Knight. Que é uma carta que eu não tenho. Vacilo. Descartou ele. Devolveu minha carta pra mão. Bateu. Quando ele ia bater. Bateu mais uma vez. Beleza. Deu dano. Setei tudo aqui só pra segurar mesmo. Fazer ele gastar, queimar os recursos dele, né? Pra eu saber que ele ia queimar. Ele não ia atacar sem descartar a carta. Só perturbando. Matou o Erebus. O Erebus? Esse aqui? O Erebus. Isso aqui foi a misplay dele. Eu invoquei o negócio. Acho que ele não viu o valor de defesa. E bateu. Tomou 100 de dano. Esse 100 de dano vão fazer o vencer o duelo. Ó. Invoquei aqui agora. Erebus. Invoquei pro tributo pro Zaborg. Destruí o bicho grande dele. Dei aqui 100 de dano. Dei mais 1000 de dano aqui. Se ele não tivesse dado aquele ataque. Ele teria o turno dele. Na volta ele teria banido o Deus místico. Ele dá outro problema. Zangentsu. 16, 27. Rei dos Jogos nos últimos meses. Tá de caiba. Provavelmente dragão branco, né? E a gente tá na nossa subida pro DLV20. De monarca. Eu sou surpreso. Achei que ia ser um deck. A gente ia brincar um pouquinho. Ia me cansar. Trocar. E acabou. Mas o deck deu bom. Obviamente. Dentro do que a gente imaginava. O máximo que ele poderia dar bom. Só menos um deck que roda e funciona bem. Eu beidei enquanto falei isso. Você escutou um barulhinho? Tio Taka, bota na câmera lenta aí. Não. Tá, vamos lá. Temos um problema. Eu vou conseguir usar o efeito dessa carta. Que eu não tava conseguindo utilizar agora. Eu vou sentar ela. Vou colocar um Mitra. Porque esse cara não dá pra invocar. Porque eu preciso ter bicho face up ali. Eu não sei o que aquele cara abriu, mano. O cara tá com muita carta. Vou invocar esse cara aqui. Vou tributar aqui por cima dos dois. Se tiver efeito do Eremus, uma arcamada. Sim, ok. Eu sempre tive efeito dele. Enviar pro cemitério é essa. Tem que sempre enviar duas diferentes, né? Nossa, duas. Vamos razar. Agora eu tô na dúvida se eu embaralho na carta da mão dele, cara. Ou se eu destruí a carta dele setada no campo. Não, eu vou destruir a carta dele setada no campo. É, destruí não. Devolveu pra mim o deck. De qualquer forma, ele perdeu uma carta. É verdade. Mata esse Mitra dele. Minha água acabou. Tem água. Tamo aqui. Com vontade no banheiro. Sem água na garrafa. Tentando pegar esse DLV20 aqui na conta do Link. Tá com o nick do Felipe. Deve ter perdido. Conta emprestada. Vamos lá. Maga, ok. Se eu der porrada nela, dá ruim. Vem tranquilo, vem tranquilo. Opa, tributou alguma coisa aqui. É a Maga Silenciosa. Tijolão. Maga Silenciosa. Vamos entrar no cemitério. Matei aqui. Tá, tá bom. Eu vou usar esse efeito aqui. Nunca usou efeito dessa carta. Não consigo usar, que é a primeira coisa que eu vou mandar pro cemitério. Agora, finalmente, vou conseguir reciclar o bagulho aqui. Eu vou comprar uma carta na mão. Tá bom. Monarca desse. E escalada dos monarcas. É, vamos ter que jogar o jogo dele. Deixar essa carta setada aqui. Face Down. Ativar isso aqui, eu recupero o outro bicho desse, né? Com isso aqui, eu posso botar a Maga dele Face Down e sacanear ele. Mas, por hora, é só dar o tapa. 800, vai trazer a Magona. Magona. Eu não consigo mais dar o efeito desse cara. Eu podia ter jogado essa carta pro cemitério de propósito. Tô achando que o deck dele faz o Quinteto. Por isso que tem várias Magas, por isso que é tijolão. O deck dele faz o Quinteto. Agora, parando pra pensar melhor, eu podia ter ativado essa carta só pra lá pro cemitério. Eu conseguia ativar essa aqui, depois ele ia destruir isso aqui de qualquer jeito. Eu tive feito isso aqui, já embaralhava e pegava duas cartas. Ah, meu Deus. Olha lá, olha lá, olha lá. O deck dele é do Quinteto, velho. Oh, olha o que você vem indo, moleque. Olha isso, olha. Ele vai fazer o Quinteto na minha frente, velho. Malu quebrabo. Não tem muito o que fazer, não, por isso. Deixa eu deixar. Faz o batalho, ataca, velho. Consigo fazer isso aqui. Ganhei essa trefe. Segura esse ataque. Beleza. Beleza. Vambora. Bora quebrar, a gente vai ter que jogar o que a gente não jogou há 500 anos. Cara, eu consigo fazer uma coisa. Primeiro, recuperar isso aqui. Vitra, vem cá. A trefe pode ser útil, cara. Magia já nem tanto. Não, eu vou ficar com a magia. Ficar com a magia. Ele mesmo volta. Oi, caraca, meu tempo tá acabando. Corre, negada! Vou dar esse cara aqui, vai. Face down. Face down, face down, bora. Bora, 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 bora. 14 segundos. Ah, mas eu acho que eu talvez não tenha os recursos pra fazer o bagulho. Nossa, eu não vou ter os recursos pra fazer o bagulho. Eu não tenho os recursos pra fazer o efeito do Erebros funcionar, velho. Mas eu acho que ele perdeu o efeito da imortalidade, porque ele flipou e desflipou. Só se eu comprar o do trovão agora. Só se eu comprar o do trovão agora. Tem que, tipo, sacar o destino. Grande Ruby. Não, vou deixar quieto. Droga, velho. Vai, isso aqui é novo. Defender com isso aqui, mano. Bora. A trefe também pode não, velho da mão. Eu vou dar o Mitra. Cara, eu preciso sacar o que destrói monstro. Ele foi invocado usando vários magos diferentes. Então ele é imune ao efeito de destruição. Só que eu setei e descetei ele. Não sei se isso vai funcionar. Também não tem isso. Se eu comprar uma trap que vira monstro, eu também tenho uma jogada boa pra fazer. Vamos lá, jogo. Opa! Caraca! Vai funcionar porque ele vai ficar face down. Vai funcionar porque ele vai ficar face down. Bora. Isso. E agora tributo e vai. Tributo e vai. Só vai. Só vai que o coração das cartas tá com a gente hoje. Bate. Nem invoca mais nada. Isso aqui é. Só bate. Ah, que duelo, velho. Duelo suado da LV20 aqui, mano. De monarcão. Tem 11 minutos já pro tio Taka chorar. Oh, será que não? Ele pode dar outro. Ele tá com o cemitério lotado. Ele compra mais uma magicalizada dessa, invoca. Me dá 2.100 de dano. E não vou conseguir passar pelo quenteto de novo. Terminou tudo. Genial. Ótimo pra mim. Bora. E outra trap. Beleza, a trap vai me deixar jogar um pouco. Agora a questão é que eu posso dar normal do vassalo. Vou ter 3.200 de ataque certinho. Só que eu não sei. Eu vou arriscar aqui. Sou brasileiro, parceiro. Sou brasileiro. Esse cara não tem afogamento. Pode ter canagem, apoporta, alguma coisa assim. Barreiro da vida mística. Ok. Tem que descartar alguma coisa da mão. Tá. Pra alisar. Não consigo dar minhas traps. Esse é o problema. Maga de chocolate. Não. Tô com um bicho de 800 de ataque vulnerável ali. Esse é o problema. Ele tem uma lacer banida, eu acho. Se ele recuperar aqui tudo... Nossa. Aí, tomei outro. Dois foi demais. Dois é demais. Cara, ele é em muita destruição, né? Teria que comprar mais um landrubber aqui pra setar ele. Só ele setado, ele é destruído. Só se eu der um sacado de China aqui, outra chocolate. O que eu pensei que ele ia fazer aquele cara grandão usar lacer e ele ia matar. Tem uma micro chance, cara. Eu acho que eu tenho mais um landrubber no deck. Ah, a maga de 2.100. Tem problema. Meu último turno. Olha lá agora, hein. Coração das cartas. Landrubber. Landrubber. Onde é que eu tô? Nossa. Assim que música é essa? Então foi na primeira vez. A gente vai ter mais chance. E bem, galera. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, por favor. Vai ajudar bastante. Acompanhe nossas lives lá no Facebook, cara. O Facebook tem sido um lugar bem legal, bem mais interativo a gente fazer lá. Tá sendo bem mais divertido fazer as lives lá. A galera tá gostando bastante. É um outro ambiente. Eu sei que tem uma galera que sente falta da outra plataforma também. Mas é assim. Cada recomeço tem sido que tá levando todos os grandes criadores. E vai ter muita mais gente chegando lá. E eu me sinto muito honrado por fazer parte desse projeto deles. De qualquer forma, coloca aí embaixo o que você achou do deck de Monarca. Eu fiquei surpreso. Agora talvez eu vou dar uma estudada melhor nos Monarcas. O que tá faltando aí. Monarca é uma carta que até hoje tem cartas deles na banlist do card game. Mas muito por conta que o formato de jogar de Monarca é um formato que atrapalha a venda, né? Monarca impede tanto você quanto seu adversário de usar o extra deck. Hoje no card game você e todos os decks utilizam extra deck. Então provavelmente essas cartas talvez nunca deem as caras no Duel. Mas uma coisa em outra pode acabar aparecendo. De qualquer forma, muito obrigado por assistir. Não esquece de se inscrever no canal. Muito importante, hein? Um terço de vocês tá vacilando. Vacilo mesmo. Viu o vídeo até o final? Se inscreveu, vacilo. Confere aí. Se pá dá F5, bota a conta da irmã também. Faz a família toda se inscrever aqui. Não todo mundo joga Duel League. Então é isso, pessoal. Valeu. Assiste mais um vídeo aí. Bom fim de semana pra você. Fui!